primeiro você vai criar conta do postemônio, crie um blog, grupo, crie página no facebook, crie vídeo do postemônio, o truque é esse, primeiro você cria postagem de texto, postagem de vídeo, postagem de foto, são os três principais do postemônio, crie 12 páginas, faça troca de cliques, página, de cliques e troca de páginas, coloque 100 links diferentes cada página, divulgue seu facebook no like zil e atá, crie grupo de troca de cliques, estatística de ganho, postemônio paga um real a cada 500 cliques, postemônio paga cinco real a cada cinco mil cliques do referido, postemônio paga seis real a cada mil cliques conta plus, postemônio paga cem real a cada cinquenta mil cliques, seria o saque mínimo, exemplo, mil cliques, seis reais conta plus, 500 cliques, não, cinco mil cliques seus, quinhentos dez reais, cinco mil cliques referidos, cinco reais, quinhentos cliques, um real, cinquenta mil cliques, cem reais, exemplo, para ganhar cinco mil cliques, dez páginas com cem links, dá mil cliques, se uma pessoa só clicar nas dez páginas, dez páginas clicando sem link, dá dez mil cliques, dez pessoas clicando, cinco pessoas clicando sem link, dá cinco mil cliques, cinco mil cliques, uma pessoa clicando sem link, dá cem cliques, o grupo, pôr no grupo mil links diferentes, e só divulgar isso, falou. tchau, tchau.